Fala, galera. Eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Meninas levando fora de meninos. Faz um sigma aí. É do felculo, é do... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou fazer o sigma, mas você tem que fazer a trilha sonora. Vai, vai, vai. Calma aí. Não, mas já foi só o vídeo. Já foi, já. Isso aqui não vai ser muito bom, não. Isso aqui é do vídeo. Agora é pior pra react. Você já perguntou pra uma menina se ela já tomou um fora? Ela vai falar três foras que ela tomou na vida dela e vai conseguir falar o que ela sentiu em cada um deles. Agora, se você perguntar pro menino, ele vai falar foram vinte. Já tô blindado. Esse final de semana agora. Daí você vai falar assim, nossa, mas por que que você não sabe, não... resolve as coisas? Ele vai falar assim, pra quê, rapaz? O que eu ganho com isso? A vida é assim mesmo. Hoje é só a menina tomando fora. É a vingança. Hoje eu vou me deliciar, olha. Chega da água na boca. Oi, tudo bem? Vocês vão sentir que eu senti minha vida inteira. Otário. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Gato, não sou avião, mas tive uma queda pra você. Deu pra perceber? Tá toda a quebrada? Caralho! É free-fire, cara. Isso aqui é armado. Dá pra ver como ele olha pra ela. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha a armação sendo feita. Olha aqui. Tô começando aqui por ti, do quê? Tô falando alguma coisa nada a ver? Só pra esperar ela chegar. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Olha a jogadinha de cabeça dele. Ó, 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 ó. Otário. Oi, tudo bem? Ó, uma... É. Não sou avião, mas tive uma queda por você. Deu pra perceber? Tá toda a quebrada? É o free-fire, caralho. Só faltou ele falar isso. E por quê? É o free, mano. É o free. Brisa minha. Moço, moço. Qual é seu nome e por que você não quer ficar comigo? Como assim? Ele tá com medo, né? É porque eu tô com pressa. Marquei jogar terrária com meus amigos. Imagina se ele falasse isso. Caraca, terrária, velho. Eu ia pagar um pau. Como assim? Bichinho todo com medinho. Na cabecinha dele é um assalto. A sensação é medo, pau. Caraca, é o Alok do Paraguai? Como assim? Bichinho todo com medinho. Na cabecinha dele é um assalto. A sensação é a mesma. Como assim? Você não vai matar, não. Correndinho dela. Calma, cara. Se você ficar com medo, não. Ninguém vai te machucar, não. Cara, eu vou contar uma história aqui rapidinho. O medo é... Senta que lá vem a história. Não, a história é rápida aqui. Vocês estão ligados que eu tô indo e voltando de São Paulo, né? Então, tipo assim, quando eu volvo, tem uma rua chamada Dutra que liga a Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. E, tipo assim, eu desci ontem, mais ou menos, umas 6 horas da noite. Eu tava um pouquinho escuro, né? E eu pedi o Uber na Dutra. É muito difícil ver porque tava um pouquinho escuro. Ah, beleza, eu vou esperar o Uber. O cara veio e passou, só que ele passou de mim um pouco. Aí, tipo, ele parou. Deu ré? Não, não deu ré. Eu fui correndo atrás do carro. Porque, pô, ele não vai... Se eu mandasse, seria muito sacanagem de ficar esperando. Então, eu dei uma corridinha. Eu cheguei próximo do carro, ele acelerou, vim embora. Aí eu... Caralho! Tá com medo, cara? Eu aqui, todo franzido, com uma mochilinha, assim, correndo. O cara... Ele deu, tipo, aquele barulho que o carro faz. Aí eu contei isso pro outro Uber e ele falou... Ah, cara, pô, aqui pode ser armadilha, não sei o quê. E ele vai contar ainda pros amigos que saíram de uma armadilha. E eu falei... Não, o engraçado é ele contando pros amigos. Mano, tava na Druta, na Druta. Olha, na Druta. Tava na Druta ontem. Mano, tinha um maluco correndo atrás de mim, velho. Mexia o pé, velho. Aí... O maluco sacou a arma e os caramba, velho. Quando esse segundo chegou, a primeira coisa que eu fiz antes dele passar um pouquinho de ventre, ele fez um pouquinho, eu falei... Jonathan, que era o nome dele. É ele. Ah, só eu. Pô. Pô. Pelo amor de Deus, mano. Então... Ah, velho. Acho que ele... É mesmo que você não sou um motorista. De caralho, você tá aqui? Não, só uma brincadeira. Tadinho, ó a minha dureza, né, cara? O bichinho tá tão acostumado a nunca receber cantada, nunca ninguém dar em cima. E quando recebe, pensa que tá correndo risco. Fala, como assim, moço? Você não vai machucar, não, né? Licença, moço. Eu sou tiktoker. E a gente tá com a brincadeira dudado. Você tá pra participar? Não posso, eu sou casado. A esposa desse cara deve ser... Uma brusquinha. O cara tá em choque. O tanto que ele não deve ter sofrido pra ter essa reação. Quem que é essa menina lá no seu celular? Responde, seu idiota. Vai no McDonald's, o atendente fala assim... Como que é o seu nome pra te chamar? E fala assim... Não, moço, eu sou casado, viu? Obrigado. Caraca! Tá vivendo o vídeo, assim, até que eu entendo ele, cara. Eu entendo, assim. Se uma menina chega falando pra mim do nada na rua... Oi, tudo bom? Então, eu sou tiktoker? Eu sou tiktoker. E eu falo... Não, moço, eu tô um décimo filho, eu sou casado. Caraca, velho! Tá vindo nono, vai pra nascer agora. Não fala comigo, não sou etardado, não sou doente. Ué, ué, ué! Não olhe pra mim, não, que eu sou psicopata. Às vezes eu tô andando assim, eu mato as pessoas. Eu não sou bacana. Eu tenho vontade de matar a pessoa, vontade de fazer mal pros outros. Prejudicar mesmo, assim. Não bato bem, não. Sou etardado, sou psicopata, sou louco. Daí o menino fala assim... Não, moço, desculpa, tá? Era só uma brincadeira aqui que a gente ia gravar. Desculpa, peço desculpa. Ele fala assim... Não, moço. Eu não bato bem, não. Começo a rosnar. Melhor você sair daqui de perto mesmo, você, moço. Sai logo, moço. Tô ficando maluco, moço. Você tem noção, eu tô com vontade de matar alguém agora, sabe? Aí, viu? Nossa, tô com uma vontade de matar alguém. Bateu agora. É, menino. Não, vamos embora. Vamos embora. Desculpa, viu, moço. Mil perdões. Não, a gente tá indo embora. Eu que não troco ideia com o TikToker, bicho. Sou nem louco. Vem comigo, vem comigo. Moço, com licença. Oi. Sabe qual é meu nome? Qual? Café. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou quente e gostosa e posso te fazer ficar acordado a noite toda. Pô, imagina o cara voltando do supermercado às 20 horas da noite. Chega uma menina falando, eu sou quente, eu sou gostosa, eu te mamar a noite inteira. O cara fala assim. Qual é? Bora, baixar ele. Vai com Deus. Vou orar por ti, tá? Você vai contra Deus. É, eu tô com esse short, eu queria muito experimentar ele. Só que eu queria, sabe, experimentar outra coisa. Eu queria experimentar seu beijo. Não, não sou chegada nisso. Mas se você quiser o meu... Mas se você quiser o meu, vai ficar querendo. A pessoa casa tá passando vergonha. Eu chamei o menino pra passar a noite comigo. Sabe o que ele falou? Ele falou a seguinte coisa pra mim. Ó, ele falou assim. Não dá, tenho outra coisa pra fazer. O quê? Menina do céu. O que é isso? Que ridículo. Menino ridículo. Ai, amor, você fala assim. Não dá eu ter namorado, eu acho que seria errado também. Porque, tipo assim, ele queria, mas não tinha namorado. É, mas não dá. Não seria errado, tá ligado? É, é verdade. Só se eu falar, não quero, não quero, não quero. Não, não quero. Arranja outra pessoa, arranja outro date, mas eu não quero. Sou complete. Ai. Tenho outra coisa pra fazer. Falei, nossa, beleza, né, gente? Ele deve ter uma coisa pra fazer muito mais importante do que viver. É jovelão. Beleza, tranquilo, super compreensível. Tem Orph, querido. Ah, foi limitado. Orph, mas Orph saiu. Quando o Orph acabar, a gente conversa. Não, nem depois, quando o Orph acabar. Tem uma gatinha aqui. Quando eu olhei os stories dele naquela noite, ele tava numa balada com o amigo dele. Ah, e qual o problema? Eu falei, nossa, beleza, ele tem uma vida. Que dica, o menino tem uma vida e a vida dele não se resume a mim? Como assim? Eu não gostei. Uma balada com o amigo dele. É gay, ele? Não, calma lá, pô. Só que ele... Ah, menina, você tá até equivocada. Ele, junto com o amigo dele, colocou o chinelinho ali pra fazer o gol. Ele, com o amigo dele, trocou figurinha. Ele, com o amigo dele, batendo o bafo. O que você fez com ele? O que você fez pra você ter a mínima atenção dele? Tu não fez nada. Tu não é nada. Enquanto o cara lá tá com... Vamos beber na baladinha, bora. Qual o problema? Eles são amigos e você não é nada. Peraí. É gay, né? Faz aí, faz aí, faz aí, carinha de cima. Eu nem entendo. Eu nem entendo. Tipo, gente, eu chamei ele pra ir pro hotel que eu estava num quarto sozinha. Eu chamei o menino pra dormir comigo. Eu chamei. Olha o nível de humilhação que eu cheguei. Que eu nunca fiz na minha vida. É, às vezes ele não podia dormir com você porque ele tinha marcado jogar Mine. Os amigos. Noite do Mine, né? Todo mundo constrói. Abriu o mundo, faz a casinha, a outra mulher. Isso é muito mais prazeroso. Você vai me desculpar. Um pingar de um leve grosso? Exato. É, quem sabe ele... Os ginos dão prazer pro corpo. O Mine dá prazer pra alma. Eita, filha. Ele simplesmente preferiu ir pra uma balada que ele vai toda semana. Se fosse uma balada nova, eu ia tentar entender. Mas era uma balada que ele vai toda semana. Aceita que tu tomou um toco, mulher. Aceita. Bom, o que que acontece? Tá todo mundo criticando essa menina e tudo mais. Mas meu sonho é ser ela. Pô, imagina que mundo colorido. Você tá tão acostumado as pessoas fazerem de tudo por você. E quando o cara simplesmente não quer sair com você, tu fragmenta. E aí, ele? Pô, é uma realidade tão distante da minha, cara. Nossa. Quem dera aí os meus tempos de meninão? É a menina não me da fora que me deixava revoltado. Eu falava assim, não. Tem alguma coisa errada aí. Ela tá com má intenção. Ela era fora o tempo todo. Era 10 fora por semana. Eu falava assim, oi, tudo bem? Então, não, eu tava te vendo ali de canto. E ela falava assim, ah, tomar no seu cu. Gente, o meu saco é nerdão esquizóide. O máximo que ela pode dizer é não. Nunca caia nessa. Mete o pé. Mete o pé. Não olha pra trás, não. Não vou te matar. Fala assim, ai, moça, tô fazendo um cocô. Agora, se a menina me mandasse um oi, eu já chorava. Eu cheguei a chorar de emoção. Não, não acredito que tá acontecendo isso comigo. Aí eu mandava assim, ó. Pegava lá no WhatsApp e falava assim, ó. Oi, tudo bom? A fotinha sumia. Eu falava assim, nossa. Caraca! Foi mais rápido, puxa. Foi recorde. Cronometrava, assim. Pegava um cronômetro. Eu tocava e falava, oi, tudo bem? Eu acho que ela tava usando algum bot de automação pra bloquear. Bloquear o táreo. Deve ser. Foi tempo recorde esse. Puxa, que bacana. Que maravilha. Eu vou tentar tirar uma inspiração disso daqui. Não, foi muito rápido. Impressionante. Pô, o tanto que eu já fui rejeitado, vocês não têm ideia, bicho. Vocês não têm ideia. Foi minha vida inteira sendo rejeitada. Hoje em dia, amarguei também. Revoltei. Amarguei. Eu quero saber só do meu videogame. Do meu, da minha seriezinha e do meu nescauzinho. Acabou. Cara, pro homem ser feliz, ele só precisa de três coisas. Um colchão. Não precisa nem da cama. Só um colchão tá bom já. Uma TV. E um videogame em PC. Não, tem que ter ventilador. E o filho roubar. O filho roubar assim. Verdade. E botar água. Mas só isso. Talvez um pet. Acabou. O homem tá feito. As meninas chegam no meu Instagram, né? Você vê. Chega no meu Instagram e fala assim. Oi, Felca. Você não quer tomar um negocinho aqui em casa? Você não quer vir aqui em casa? Eu falo assim. Não, querida. Eu tô tomando aqui na minha já. Tô tomando o Nesquik que eu comprei. Ela fala assim. Tá bom, então. É retardado. Vou nem mandar mensagem. É, voltei. Hoje eu tô assim. Agora, se você desse em cima de mim sete anos atrás, quando eu tava fudido, sofrendo bullying, todo carcumido, sendo judiado, eu ia me apaixonar. Fácil, fácil. Eu ia ficar doente por você. Então essas são as diferenças, né? Do homem e da mulher. Ou da mulher e do cabal. Cara, eu acho... Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que é o ciclo natural da vida. É o ciclo sem fim. É o ciclo natural da vida do homem. Receber tocos. E muitos tocos. Sabe por quê? O toco fortalece o homem. Blinda ele pra quando ele chegar na fase jovial pra adulto, que ele já vai tá mais maduro, por assim dizer, porque o homem demora muito pra amadurecer. Quando ele toma um toco, tipo assim, ele não vai ficar deprê. Quando a gente é adolescente, assim, toma um toco, às vezes é o fim do mundo. Vai chorar no travesseiro? Cara... Chorar no chuveiro? Eu nunca cheguei nem a tentar. Quando eu fiquei... Não vale a pena, tudo mais. Desde, tipo assim, quando... Quando eu fiz 16, 17 anos. Quando eu comecei a ter vida social. Aí sim, eu sempre, né? Tive amigas. Então eu consegui mais entender o meu lado feminino. Que todos nós temos um lado feminino. E quando você vem de encontro com o toco feminino, você entende mais a mulher. E você não vai chegar igual... Cara, tem gente que chega literalmente assim na menina. E aí, gata? Uma gostosa, hein? Tem foto de agora? Ah, isso é o homem médio da sociedade. Tá ligado? E quando você entende a mulher, você não é assim. Você não leva fora, tá ligado? Igual você tá dizendo que leva. Entendeu? Por exemplo, eu acho, na minha sessão, que eu amadureci bem antes do que normalmente o homem abadurece. Porque o homem tem medo de se encontrar com o lado feminino. Entendeu? Jeovina Mariah Carey. Jeovina Winsmy Hills. Jeovina Winsmy Spears. Qual o problema? Adoro! Adoro! Entendeu? Então eu não levei assim, tocos, tocos, tocos. Porque, tipo assim, eu encontrei a maneira, respeitando isso aqui. Entendeu? Que dia. Nossa, também não sei. Pode estar lá ele aí nos comentários. Lá ele! Minha realidade. Eu fico imaginando. Cara, no clipe desse menino que eu fiz lá ele, que aparece o Manuel Gomes, ele literalmente está no estúdio de um caderninho assim, e ele só tem uma frase. Uma. Lá ele. Pra que ele precisa do caderninho? Me explica! Você tem certeza, nova vida? É? Puxa, ainda bem que ela perguntou. Eu olhando assim pra gente, a roupinha dele, eu achei que ele era cozinheiro. Por acaso, se eu me afogar no seu sorriso, eu tenho direito a boca a boca? A gente usa uma máscara, que é uma máscara chamada Máscara Pocket, pra fazer o procedimento. Mas eu tenho direito a boca a boca? Só com a máscara. Só com a máscara? É o procedimento padrão. A nossa máscara é essa máscara aqui, ó. Aí você pode colocar ela pra eu ter o direito da boca a boca? Eu acho que ele não entendeu. Então, querida, quando ele fala que ele tá trabalhando, ele tá meio que falando sério. Tipo, ele tá realmente trabalhando, assim. Não é como se ele tivesse de cosplay. Se você já deu a bundinha, deu uma risadinha. Ai, que dor. Vergonha, velho. Não foi legal. Não tá sendo legal. Ninguém tá gostando. É pra sua casa. Sai daí. E se ele tivesse dando a bundinha, qual o problema? Hã? Qual o problema dele dar a bundinha? O problema não é esse, cara. Eu sei, eu sei. O problema é que ela ficou tão envergonhada que ela teve que fazer alguma coisa e acabou passando mais vergonha ainda. Exato, entendeu? Mas... E se ele tivesse... Ele pode sim. Nossa, sabe o que me deu vontade agora? Ô, anjinho, de enfiar um caco de vidro no meu... Nas garras, assim, pra sempre sair meu intestino e pegar, assim, jogar na tua cara. Não foi uma casada? Essa é a hora que você fala, ai, talvez, talvez. Não, não. Essa é a hora que ele fala, não. Você não pode colocar a sua expectativa acima da realidade dele, tá bom? Tá. Pede desculpa agora. Pede desculpa pra ele. Pede, tá. Eu tô trabalhando. Nossa, esse é o vídeo mais desagradável da história. O cara tá trabalhando. Se eu fosse ele, eu ia ficar metendo louco até ela cansar. Eu ia vencer ela por cansaço. E a menina, não, moço. Você não entendeu. É cantada. É uma brincadeira pro vídeo e tudo mais. Eu falo assim, aham. Então, a gente tem uma máscara. E daí a gente... Ela fala assim, moço, eu vou pra minha casa, tá? Tô me sentindo mal. Eu falo assim, a gente tem uma máscara. Pedi um iFood e atendi um entregador de toalha. Ah, não. Pô, o cara tá trabalhando. Atrapalhar o trabalho dos outros. Pô, que isso? Coisa bacana. Pedi um iFood e vou atender um entregador de toalha. Oi. Valeu. Pera. É isso, é isso. Nossa, o cara caiu o grandão. O cara mais foda. Sabe o que ele fala assim? O maluco, eu tenho várias desentregas pra fazer isso. O maluco tá preocupado com o tempo. Quanto mais entrega ele fizer, mais dinheiro ele ganha, pô. Pai, quando ele tá grande, eu tô aqui. Vai, moço. Aqui, tchau. Assim mesmo, filho. Tô achando que ele tá ligando? Valeu. Forçado ainda. Foi rasgando a garganta. A vontade dele era de não falar nada. Chegar, entregar e vazar. Não olhar nem pro rosto, pô. Tá certo. Acho que inspiração. A menina, coitada, pensou que ia acontecer coisas incríveis. Mas ela sabia que quem foi entregar ela era um verdadeiro e raro Sigma. Pô, mas olhando assim agora... E se fosse outra pessoa? E se não fosse um Sigma? Pô, daria um entretenimento bacana aí, hein? Valeu pro vídeo dela. Ah, pô, é, velho. Ó, ó, ó. Pô, é. Não vou nem voltar, velho. Tô pensando aqui... Não! Tô pensando aí, hein, ali pro vídeo dela, né? Tô pensando aqui... Eu sei que loucura. Pô, põe o fone aí. Põe o fone aí, mano. Tu não voltou de novo, não. Para, cara! Para! Tô pensando... Mas olhando assim agora... E se fosse outra pessoa? E se não fosse um Sigma, era um entretenimento bacana aí, hein? Valeu pro vídeo dela, né? Tô pensando aqui... Eu sei que loucura. O que que me impede de fazer isso? Por que não? Eu posso fazer assim pro vídeo mesmo, assim. É... Bom, deixa eu pegar meu celular aqui. Ah, ele não vai fazer isso, não. Peraí. Tá, deixa eu ver como que eu vou fazer. Deixa eu pedir aqui. O que eu não faço por vocês, hein, pessoal? Ai, meu Deus do céu. O que eu não faço pelos meus fãs, né? É tudo por vocês, meus amados fãs. É tudo pela seita. Eu vou dar a minha bunda pela seita. É pela seita que eu vou dar a bunda. Eu vou dar a minha bunda. Eu vou dar a minha bunda pro intrigador de iFood, pelos meus fãs. Ele vai rasgar a minha bunda. Vai me... É... Ele vai tá me comendo, abrindo a minha bunda. Sabe o que eu vou falar pra ele? Eu vou olhar no fundo dos olhos dele e falar assim... É por vocês, meus fãs. Ele vai olhar e ele vai falar assim... Você é um verdadeiro ídolo. Demos fama pra pessoa certa. Me comendo, me rasgando no meio. Eu falando assim... Na seita somos um só. Ele me abrindo no meio. Eu falando assim... Eu amo meus fãs, cara. Você sabe o que eu não faço pela seita, né, amigo? Ele fala assim... Pois é, rapaz. O que um ídolo não faz por um fã, né? Abrindo minha bunda assim. Me abrindo no meio. Abrindo em dois. Minha bunda virando um poço. Me furando uma gruda. Minha bunda virando uma cova. É... Eu saio no cocô. Ele fala... É isso que é celebridade. É falar de artista, show. Minha bunda virando um enigma. Um mistério. Ele falando assim... Ué, cadê suas pregas? Eu falando assim... Perdi. Cheio de cocô assim na cama. Cheio de fezes que eu não faço pra vocês, né, galera? Minha bunda se tornando infinita. Meu bumbum se tornando confuso. Virando uma incógnita. Ele falando assim... Meu Deus, nega! Tá oco? Esse bumbum aí virou uma charada. Ai, gente. É tudo por vocês. Bom, vamos lá. Vou pedir agora. Eu não vou mentir, não. Eu tô nervoso. Mas o que eu não faço pela seita, né, pessoal? Vocês são o meu combustível. Sabia? Eu vou dar a minha bunda por vocês agora. Vamos lá. Tá, acabei de pedir comida aqui. Eu deixei a câmera meio amulcadinho. Pra não dar pra ver que eu tô gravando. Ó, não sei se vai dar pra abrir aqui, ó. São seis e dezessete. Tá pra chegar às seis e cinquenta e um, sete horas. Provavelmente até lá já vai ter escurecido um pouco. Bom, então agora é esperar que o agrador chegar. Depois eu volto. Aí, pessoal, chegou aqui a parada. Vou atender aqui. Opa, ah, tá. Fala pra subir. Ok, obrigado. Valeu. Eu ia pegar a toalha, cara. Não. Bom, pessoal, ele tá subindo agora. É. Eu vou tentar me arrumar rápido pra dar tempo. Eu vou surpreender ele com o meu corpo. Tô com medo. Será que ele vai querer me comer? Se ele querer me comer, eu vou dar. Tá, pessoal. Ele pode chegar qualquer um. Ah, não, mano. Eu não acredito nisso. Tô com medo, galera. Ele tá vindo. Já faz mais de cinco minutos que eu tô expondo. Opa. 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 Desculpa aí a demora, viu? Eu vou pegar a toalha ali. A toalha pra cinquenta. Isso, isso. Aqui, ó. Vou dar licença. Esse cara, deixa eu pegar aqui. Não tô nada diferente, não, cara? Não, não. Não tem como. Beleza, viu? Ah. Não sei nada, não. Valeu, obrigado, viu? Opa. Imagina. Obrigado, gostei. Entrar? O quê? Ah, não. Até mais. Tchau, tchau. É, atrapalhei a vida aí do trabalhador, né? Mas assim mesmo, ele vai ter uma história boa pra contar em casa. Chegar na esposa e falar assim, encontrei um doente hoje. Hoje eu trombei com um doente mental. Tá bom, né? Valeu a pena. É, ele realmente não me comeu, né? Não foi muito como eu esperava. É, pessoal. Pra quem sabe, né? Parte do meu trabalho é isso daí mesmo. Eu me vestir de colocar uma toalha no meu corpo e atrapalhar aí a vida do entregador, né? Querendo ou não, eu pago minhas contas com isso daí, né? Fazer o quê? Até a próxima. Cara, eu não sei se foi armado, acredito que não, mas tá maravilhoso isso. Right there! When you see me, when you see me, when you see me. Cara, muito bom. Caraca, esse cara é demais, velho. Na moral. E, cara, é legal ver a reação, assim, dos homens, porque normalmente, durante o dia, pô, tu tá trabalhando, tu tá sempre com o passar uma cabeça. É, mano. Aí, tipo assim, ele realmente tá explicando. Pô, tu usa uma máscara, velho. Ele tá trabalhando, cara. Ele tá... Ele não tá ali pra pegar mulher, velho. Ele tá trabalhando, pô. Ele tá ali pra, pô, pagar a parcela, tipo, assim, o quê? Mano, tu acha que tu tá maluco? O cara tem uma preocupação antes de ver com esse negócio aí, irmão. Que pergura do caralho. Meu Deus do céu. Bom, velho, foi mais um videozinho do Felca aí. Exato. Fiquem ligados na aba Comunidade, porque tem novidades chegando, hein? Exato. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí